E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês mais um vídeo de Respondendo Inscritos. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Pergunta do Dark Nicholas. Considerando que a magia da Gwen parece sólida, o Kevin poderia absorver a magia da Gwen? Bom, provavelmente sim, já que como foi confirmado pelo Darwin Macduff, o Kevin com o treinamento nessa série poderia aprender a absorver fogo, ar, água, que não são sólidos. Ou seja, ele poderia sim, com o treinamento certo, absorver aí também a magia da Gwen. Pergunta do Luis Place. Você pretende voltar com games no seu canal? Ah sim, cara, deixa eu te explicar. Lá no comecinho, lá em 2017, 2018, por aí nessa época, eu trazia as gameplays aí do Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction e também do V.A.T.A.X. O problema é que naquela época o meu PC era ruim em quesito jogo, aí as gameplays ficavam todas travadas, largadas, aí por isso que eu decidi apagar. Infelizmente, por causa que tinha andado tanto a view, tá ligado? Mesmo tanto daquele jeito, tinha andado muito a view, tinha chamado muita atenção, só que eu tive que apagar. A única que eu fiz naquela época que meu PC não aguentava essas coisas e tal, de jogo, ficava largando, foi o Ben 10 Protected of Earth. Porque se você for ver, essa minha série, tá bem largada ainda, tá ligado? Não comparado com o do Ultimate Alien Cosmic Destruction, que eu tinha configurado um pouquinho mais pra travar menos, mas minha cena ainda tava bem travada. Agora, na gameplay do Ben 10 Alien Force, o jogo, como é um novo PC que eu tenho e ele é melhor, muito melhor do que o anterior, aí o jogo não sai com nenhum lag, tá ligado? Sai bem lisinho e tal, então, a partir de agora dá pra eu fazer as gameplays. O problema é que eu não fiz mais, por causa que essa série do Alien Force, o jogo, deu pouco a view, tá ligado? Não deu muito engajamento, a galera não tava assistindo. E eu só, assim, série que eu vejo que dá pouco a view, eu cancelo logo, entendeu? Por exemplo, eu desanimei na época lá do Curiosas Alienígenas, os últimos que eu fiz. Eu lembro que tem pegado pouco a view, aí eu parei de fazer por causa disso, que eu desanimei. Por isso que eu parei com o Curiosas Alienígenas, né? Eu fiz foi criar uma outra série que é... Tem um premio parecido, né? Que é o Curiosas Rápidas, né? E agora teve o Curiosas Óbvias e tal, mas o Curiosas Alienígena eu meio que desisti por causa disso, né? Por causa de pouca view. Aí os jogos do mesmo jeito, eu não fiz mais gameplay por causa que dava pouca view. Só que agora é diferente, por causa que eu tenho mais inscritos, tenho mais engajamento. Então, eu acredito sim que se eu fazer jogos pro meu canal, a galera vai assistir sim. Vai ter muito mais view do que antigamente. E eu pretendo sim trazer os outros jogos, só que na ordem cronológica de B&D, entendeu? Na ordem de lançamento certinho dos jogos. E depois fazer um grande vídeo aí contando a história de todos eles. Mas você tem que deixar muito like aí e comentar. Daniel, eu quero que você volte com o gameplay. Comenta aí, galera. É sério. Bota hashtag DanielPlays. Pergunta do Lincoln Lode com Omnitrix. Ô, louco. Até uma fanazinha aí do Lincoln, caraca. Por que o Beixo Supremo não apareceu no episódio do Sacrificio Supremo, sendo que até aquele ponto o Bento tinha se transformado nele? É, realmente. O episódio do Prisioneiro 775 sumiu e se passa antes do Sacrificio Supremo. Então, era pro Beixo Supremo ter aparecido ali na forma sapiente. Assim, fora, vamos dizer, fora do universo da série. Acredito eu que eles só não colocaram o Beixo Supremo pra aparecer ali, por causa que o Beixo Supremo não é uma forma suprema que se equipara às outras, entendeu? Eu sei, é uma evolução de milhões e a sério que você tem o cenário possível. Se for comparar com o Beixo normal, ele é muito mais poderoso. Mas talvez ele deve ter achado uma função para ele no episódio, por isso que ele não foi colocado. Agora, dentro do universo da série, pode ter se explicado que... Simplesmente por causa que o Beixo Supremo não deve ter ganhado uma consciência, assim, né? Uma sapiência, tá ligado? Como as outras ganharam. Até porque o Ben só se transformou uma vez, então deve ter sido uma coisa relacionada... Eu acredito que seja isso, entendeu? O motivo dele não ter aparecido. Eu sei que a forma suprema do Beixo não tenha bugado, né? Não teve esse bug aí de criar a vida e tal, que nem as outras, né? Que todas as outras que apareceram lá, o Ben tava virando com muita frequência, né? Talvez só porque o Ben se transforma com mais frequência, naqueles seis ali, pra dizer que só eles mesmo têm ganhado a ler a ciência e o Beixo Supremo não, entendeu? Pergunta do Five Bseikers. Daniel, se você fosse criar um novo sistema de transformação como o Supremo, os... Omni... Enxated? Enxated, mano... É Omni... Enxated, cara. Beleza? Mas de boa, corretor, a gente erra. E Omni Kicks... Cara, assim, tá certa a pronúncia, mas a escrita tá errada. Reprovado! Porque isso aí seria Omni Chutes, tá ligado? É Omni Kicks com X, beleza? Então vamos lá. Antes de eu falar aqui essa nova forma aí que eu criaria, né? Esses novos sistemas de transformação, Eu quero falar aqui das formas lá da Mino, né? Tipo, a forma Ultra Suprema, a forma Preordial, a forma Ultra Vedal, porque essas formas vão estar lá no Destiny Heroes. Muito da hora. Se vocês não viram, né? Meus referentes a essas formas, clicar aí no card, vai ter tudo aí. É muito da hora. E também até no Omni Hero, né? Na fanfic lá do Omni Hero, que se você não conhece, eu também fiz vídeo sobre essa fanfic. Ben 10 Rise of Omni Hero. E ela também vai ter futuramente, né? Os Extreme Force. Eu posso fazer vídeos futuramente sobre essas formas também, né? E tal. Mas vamos lá. Vamos voltar pra forma que eu criaria. Eu pensei assim, galera. Desculpa se não for uma ideia tão boa, mas é o que eu pensei. Que seria assim, uma forma de Omni lendária. Como é que funcionaria isso? Seriam formas que os olhos ganhariam um poder lendário. E com isso, eles se tornariam salvadores e defensores do universo. Seria uma forma apelona também, né? Igual aí as formas da Mino. Tá ligado? No qual eles se adaptariam aos inimigos, né? Tipo, o cenário que eles passaram, seria o cenário que eles teriam que defender o universo das ameaças, né? Dos vilões mais OP-se possíveis que iriam tentar destruir o universo e tal e conquistar as galáxias, essas coisas todas. Eles teriam que defender desses vilões e aí eles iriam se adaptar ali pra ganhar a força necessária pra derrotar eles. Por exemplo, vamos pensar aqui o Enormossauro, homem lendário. Ele teria uma resistência enorme, tá ligado? Ele poderia endurecer. Eu pensei nisso. Ele ia endurecer o corpo dele pra se tornar resistência suficiente pra qualquer tipo de ataque. Ele poderia fazer crescer aquelas placas de Estegossauro que ele tem quando ele fica na forma crescida e também o Enormossauro do Reboot tem, tá ligado? Ele poderia ter aquilo ali pra, tipo, repelir ataque, entendeu? Assim, soltar um laser aí, tipo, aí refletir nele e voltar pro inimigo. Uma coisa assim, tipo, crescer pra ficar da altura... Uma altura equiparada, por exemplo, você falou lá com o Tokush, ele crescer até e ficar da altura do Tokush pra ter uma luta equilibrada. Ele poder fazer que nem os Vaxasauranos do Reboot ter, tipo, árvores na calda, tipo, o Duben, ali uma clava de espinho. Aí outros Vaxasauranos tem espada, tem machada, entendeu? Eu pensei numa coisa assim. Aí os outros aliens, né, também teriam suas formas lendárias, né, baseado em se adaptar na situação pra derrotar tal vilão, entendeu? Serão essas formas que eu criaria como um novo sistema de transformação, comentar se vocês gostaram da minha ideia. Pergunta do Rian ou Ryan, não sei como é que fala, do Ryan ou Matheus. O que aconteceria se o Ben se transformasse, se transformasse com um ser, português mandou lembrança, tô brincando, no seu próprio DNA do Omnitrix? Cara, não tem como, tá ligado? Porque como é que o Ben, ó, o Ben é humano, aí os Omnitrix pra se transformar num humano? Não faz sentido, por causa que o Omnitrix é um alterador de DNA. Ele serve pra alterar o DNA do usuário pra outras espécies, pra o Ben se sentir na pele o que é ser outro ser de outra espécie. Não é a mesma espécie, tá ligado? Tipo, não tem como, por exemplo, vamos pegar aqui aquele Lepidopterrano que apareceu o segredo do Omnitrix, que ele queria roubar o Omnitrix do Ben. Ele não poderia se transformar num insectoide, por causa que ele já é um Lepidopterrano, entendeu? Não tem como ele virar a mesma espécie ali, tá ligado? Do mesmo jeito o Ben, o Ben já é humano, aí ele não tem como ele alterar o DNA dele pra a sua própria espécie. Porque ele já é humano, entendeu? O Omnitrix vai alterar ele pra outra espécie lá, e aí sim cumprir o propósito que ele foi criado, que é fazer o ser se sentir daquele universo lá que ele tem o Omnitrix. Ele não pode se transformar na espécie dele, mas ele pode se transformar em humano, né? Foi revelado aí que ele tem o DNA humano no seu Omnitrix. Pergunta do Francisco Leitão, salve, cara! Pode existir mais de um paradoxo? Ah, inclusive esse cara é meu parênto, né? Leitão aí. Bom, pode sim, cara. No episódio Paradoxo, que é o episódio que o professor Paradoxo estreia lá no Força Alienígena, aparece um segundo paradoxo. Ele sim é um paradoxo alternativo, que apareceu quando o paradoxo foi machado pro Ben Aguim e o Kevin, o melhor futuro da Terra, se ele não tivesse derrotado aquele monstro. Aí apareceu lá um paradoxo alternativo, que ele é daquele universo que a Terra tava lá naquelas condições. Então sim, existem paradoxos alternativos. Pergunta do João Ru 3. Por que o feedback é uma droga? Bom, eu fiz um vídeo todo sobre isso, então se você não viu, clica aí no card. Pergunta do Guilherme Momoli. O Ben ainda poderia se transformar no fogo fado sem estar desabrochado? Eu acredito que se o Azimut configurar a sua Omnitrix pra o Ben voltar, se transformar na forma metanoziana sem ser a forma desabrochada, ele poderia sim, até porque existem duas subespécies de metanoziana. Uma que vira a forma desabrochada e a outra que não. Só que por que o Ben queria fazer isso? Já que o fogo fado na forma desabrochada é muito mais poderoso, muito mais forte que o fogo fado normal. A gente vê que ele levantando um braço dava pra invocar um monte de vinho ali de uma vez, tá ligado? E também tem o chicote, tem um monte de coisa. Esteticamente, a gente vê que ele é mais forte, tá ligado? Então não teria um motivo pro Ben que ele voltasse o fogo fado de antes, tá ligado? Talvez só por nostalgia, mas não vale a pena, tá ligado? Não compensa. Então poderia sim, o Azimut, se ele configurasse o Omnitrix, dá pra ele voltar àquela forma metanoziana do estágio anterior, mas não teria necessidade. Pergunta do Murr Ucknow. No final de Malgax Atax, onde mostra um pequeno resíduo do traje do Mechamorf petrificado, os roteiristas tinham planos pro retorno do Malwé, do Vilgax ou de ambos? Cara, eu acredito que sim, por causa que o universo ia continuar, só que foi cancelado e tal, eu acredito que sim. Só que é meio duvidoso isso, não é certeza, por causa que, por exemplo, no clássico, no episódio da Aposentadoria Permanente, os Limax, eles tinham lá, no final da episódio, mostrou, tipo, as Gosman lá, desaparecendo, mostrando que eles poderiam, sim, retornar, só que eles não retornaram, só foram mencionados no episódio do Dia Perfeito, o TNT-Chill mencionou os Limax lá e tal, e também foi revelado que no futuro vai ter a Guerra Limax e tal, mas eles não retornaram no desenho em si, entendeu? E também tem várias coisas, que os produtores dão e dizem que iam acontecer em BEM, só que eles meio que cancelam, eles cancelaram, eles desistiram da ideia, tipo, do BEM ter novos 10 aliens na terceira temporada de Força Alienígena, eles deram o indício que o BEM ia ter, só que cancelaram, aí também, no Supremacia, o BEM ter os olhos rosas, dá um indício que ele teria lá, despertaria os poderes anoditas, só que foi cancelado também, entendeu? Então tem várias dessas coisas, mas eu acredito que sim, o Malgax ia retornar, até porque o Vigax sempre volta, só que foi cancelado por causa que a série acabou. O que seria um Slapback? Cara, o significado do Slapback seria literalmente tapa nas costas, entendeu? Porque é o que ele faz, só que aqui ficou o tapinha, que eu já disse pra vocês, o nome muito pai, eu não gosto desse nome, por isso que eu chamo ele de Slapback Man, tá ligado? Mas seria isso, entendeu? Tapa nas costas, é literalmente o que ele faz. Mas então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!